Like, se inscreve, ativa o sino das notificações pra eu ficar feliz e você ganhar uma partida O Fortnite é um jogo muito incrível por estar em todas as plataformas Ele tem crossplay com todas as plataformas O que é crossplay, Leôncio? Crossplay é basicamente quando eu, do PC, consigo jogar com você, do Xbox Com você, do PS4, com o cara que tá no Nintendo Switch Com o cara que tá mobile, no Android Mas, existe uma plataforma que o Fortnite não está atuando mais e já tem um tempo Que é o iOS, o iPhone E bem, hoje eu vim te explicar e te mostrar que sim, o Fortnite está voltando pro iPhone Tem uma maneira um pouquinho diferente, está voltando Vou te explicar tudo, como baixar e tudo mais Além de explicar também toda essa treta do Fortnite com a Apple e tudo que aconteceu até hoje Resumão, rápido, completo, pra você que quer saber de tudo e não ficar por fora de nada Então já vem comigo, já aproveita pra ir na loja de itens do Fortnite e usar o call de Senhor Leôncio Que é o code mítico e poderoso dos campeões Sabe qual é o code de apoiar? Clique em aceitar e tamo junto Hoje eu vou mandar um salve pro Nick Soi Que também mandou um print apanhando o code de Senhor Leôncio lá no Discord Você pode mandar em qualquer lugar também, Twitter, Instagram e Discord Que eu vou tá mandando um salve todo vídeo aqui pra alguém Então tamo junto, Nick Soi E apoia o code de Senhor Leôncio você também Bora! Bem, e o que aconteceu com o iPhone X Fortnite? Com o iOS, com a Apple X Fortnite? Bem, eu vou explicar pra vocês aqui Lá pra temporada 3 do capítulo 2 do Fortnite A Epic Games resolveu fazer uma promoção chamada queda vertiginosa nos preços de V-Bucks Como que eles fizeram isso? Foi todo um plano da Epic Games pra diminuir os custos que eles tinham com plataformas E aumentar os lucros deles com V-Bucks Tornando os V-Bucks mais baratos e acessíveis pra gente Foi um excelente plano que funcionou bastante Os V-Bucks que antes custavam 315 reais Pra você comprar 13.500 V-Bucks Passaram a custar 215 reais Coisa de quase 100 reais a menos Então eles abaixaram o preço de não só das V-Bucks Como também de vários pacotes do Fortnite Colocando vários pacotes em 50% de desconto e tudo mais E como eles fizeram isso? Eles tinham que pagar 30% pra algumas plataformas Na verdade não pra algumas E sim pra Apple, pro iOS Eles tinham que pagar 30% de todo o lucro e transação que tivesse dentro do jogo Eles tinham que dar 30% pra Apple Bem, a Apple basicamente estava ficando tão milionária, tão bilionária Quanto a Epic Games Sem fazer absolutamente nada Além de manter os servidores do jogo ativo no iOS 30% é bastante coisa pra quem só vai manter o jogo ativo Muitas empresas já reclamavam das práticas abusivas da Apple Que tem impostos altíssimos pra manter lá as coisas lá no iOS Bem, então o que o Fortnite decidiu fazer? Qual que foi a ideia genial do Fortnite? Eles criaram um sistema de pagamento próprio por dentro do jogo Que não precisava passar pela aprovação do iOS Ou seja, acabava com o lucro do iOS em menos 30% Então a Apple começou a não receber absolutamente nada É certo o que o Fortnite fez? Não sei te dizer se é certo ou errado Você pode escrever aqui nos comentários Mas basicamente eles acabaram com o lucro da Apple Eles já sabiam que a Apple ia entrar em retaliação E o que a Apple fez logo em seguida foi o seguinte Removeu o Fortnite de todas as plataformas iOS iPhone, iPad, Mac, tudo Eles deram um jeito de remover o acesso do Fortnite O Fortnite também já sabia que eles iam fazer isso E aí entrou um processo contra a Apple Alegando que eles estavam utilizando de monopólio de plataforma Como que é isso? Bem, o Fortnite também usou esse sistema de lucro contra a Google O que a Google fez? O Fortnite tirou o jogo da Google Play Mas não impediu de que os jogadores do Android pudessem baixar o jogo Como assim? Você podia ir direto no site do Fortnite E baixar o jogo direto pelo site e não pela Google Play Ainda dá pra você fazer isso até hoje Fortnite não tá na Google Play Diferente da Apple Se você não baixar o jogo pela App Store Você não consegue baixar em lugar nenhum Eles não te permitem O aparelho é bloqueado Então o Fortnite entrou com um processo de monopólio Contra a empresa, contra a Apple Alegando que só pode colocar em um aparelho O que a Apple decide E não é bem assim Bem, esse processo tá rolando desde a temporada 3 do capítulo 2 Que tá aí, acho que desde 2020 Acho que a temporada 3 do capítulo 2 foi lá pra metade de 2020 A Apple que já perdeu o processo em várias partes pra Apple E o Fortnite não voltou pro iPhone até hoje Não em meios convencionais De vez em quando aparecia algum maluco que conseguia colocar de algum jeito Claro, pulando todo o sistema da Apple Bem, o Fortnite fez até um campeonato Dando uma skin de graça só pra galera jogar Nem precisava fazer muito conto Que dava uma skin grátis da maçã podre Que é uma skin aí pra provocar a Apple basicamente É a skin da maçã podre E aí a Apple foi lá e removeu todos os acessos da Unreal Engine da Apple Store E bem, a Unreal Engine é um motor gráfico utilizado por muitos jogos Muitos jogos mesmo Então a Epic retomou um processo de novo E aí a Apple perdeu Então a Apple perdeu em alguns A Epic perdeu em alguns E no final nenhuma das duas ganharam Exceto nós jogadores que temos rebuts mais baratos hoje Mas infelizmente a galera do iPhone não consegue jogar mais Bem, esse foi um resumão de toda a história do que aconteceu com a Epic vs Apple Ai Leoncio, quanto tempo que já tá rolando, quanto tempo que você tá off Bem, desde a temporada 3 do capítulo 2 ali Em meados de 2020 Então já tem dois anos que isso tudo tá rolando basicamente Basicamente dois anos aí Eles estão em processo até hoje Eles perdem o processo Aí recorre o processo Aí entra no processo de novo Aí a Apple perde e recorre o processo Aí a Epic perde e recorre o processo E fica nessa basicamente Isso vai durar por bastante tempo ainda Bem, o que você acha de toda essa briga da Apple com a Epic Games? Escreve aqui nos comentários Bem, qual a importância do Fortnite estar em mobile? Bem, o Fortnite tem que estar em todas as plataformas Quanto mais plataformas ele tiver, mais público ele alcança E quanto mais público mais gente jogando, mais dinheiro rolando no jogo Que dá mais investimento, mais modos no jogo e tudo mais Então quanto mais jogadores em um jogo, melhor pra todo mundo Pros jogadores que vão ter mais recursos Pros criadores de conteúdo que vão ter mais conteúdo pra produzir Pra Epic Games que vai ter mais jogadores jogando no jogo deles Então eles vão ter mais lucro Então todo mundo ganha E quando eles perderam acesso ao iOS Basicamente eles perderam também bastante jogador Aqui no Brasil nem todo mundo tem condições de comprar um iPhone Mas em outros lugares do mundo iPhone é basicamente descartável É muito barato em outros países E muita gente jogava pelo iPhone Então nós perdemos bastante jogadores com a perca do Fortnite Tipo iPhone Fortnite é um jogo que precisa estar tanto em várias plataformas Que seria até muito legal se eles lançassem uma versão do Fortnite Chamada Fortnite Lite Uma versão do jogo, sei lá O mais leve o possível Só pra aumentar mais ainda a marca Fortnite Em países como o Brasil Não se tem tanto público no Fortnite Por que pareça não tem tanto público no Fortnite Você vê que a maior parte do público é de Free Fire Porque Free Fire é um jogo que roda simplesmente em qualquer calculadora Em qualquer telefone o Free Fire roda E o Fortnite precisa de uma versão Lite Pra rodar em qualquer telefone também Ouvi dizer até um tempo atrás Que eles estavam trabalhando em uma versão dessa Lite Pra colocar também aí em vários telefones Pra atrair mais público Tomara que isso realmente saia do papel Bem, e como que o Fortnite vai voltar pro iOS então Se eles não terminaram esse processo, Nelson? Bem O iOS tem um aplicativo chamado GeForce Now Se eu não me engano E o que é esse GeForce Now? Ele é basicamente um aplicativo Que usa de processamento de computadores da GeForce e tudo mais Usando um serviço de streaming De internet Onde você vai acessar pelo seu telefone O GeForce Now E vai rodar o Fortnite dentro do GeForce Now Mas esse Fortnite tá rodando dentro do iPhone? Não Ele está rodando em algum computador por aí Em algum servidor E ele está sendo transmitido pra você Respondendo seus comandos É basicamente isso É um emulador dentro do iPhone Vamos botar assim De maneira simplificada É um emulador Então é realmente bem simples pra GeForce fazer isso A gente não sabe se a Apple vai barreirar isso Vai dar um jeito de impedir que o GeForce faça isso Mas o GeForce já anunciou ontem No dia 13 de janeiro De que eles vão estar no iPhone Com o Fortnite no iPhone O GeForce Experience Então basicamente você vai conseguir acessar o seu Fortnite no iPhone Com o GeForce Now E onde baixa, Leôncio? Obviamente pelo próprio iPhone Ai, Leôncio, quem vai ter acesso a isso? Algumas pessoas vão ser selecionadas para o beta teste disso aí Isso vai ser colocado em teste ainda, em beta Pra ver as pessoas vão testar Pra ver se está funcionando direito Se está funcionando bonito E tudo mais Quando começa esse beta, Leôncio? Eu ainda não tenho informações sobre isso Mas aqui está um vídeo sobre todas as informações que eu trouxe pra você O que você achou sobre toda essa disputa da Apple Com a Epic Games Fortnite voltando pro iPhone E tudo mais Escreve aqui nos comentários Que é muito saber Já aproveita pra apoiar o code SenhorLeôncio E o meu canal Leôncio está aqui na tela final também E na descrição e no comentário é fixado Tá tendo gameplay, desafio e trollagem lá todo dia Você não pode perder Tá muito divertido No mais, até a próxima e tchau!